Queria saber se é possível, já que a gente falou aqui da urna eletrônica e atestou a segurança dessa urna eletrônica no Brasil, ela ser usada, por exemplo, com mais frequência para plebiscitos, para uma consulta mais efetiva da população ou não? Você acha que o uso da urna realmente tem que ficar restrito às eleições? Não, a urna pode ser usada em plebiscito. O problema é que o plebiscito não depende da justiça eleitoral. O plebiscito precisa ser criado por uma situação... Mas a gente teria toda a tecnologia para usar da mesma forma que se usa na eleição. É igual, é possível usar a urna eletrônica desde que ela seja adaptada, um sim, um não, aquilo que a consulta requisitar.